Bora que o X-Racing acabou de postar vídeo em quadros de moto, né? Tem moto, tem X-Racing, tem quadro, vocês gostam pra caralho Bora dale, bora dale, já deixa meu likezão aqui E bora Alguém sabe o nome desse cara aí, do X-Racing? Eu sempre esqueço o nome desse cara aí É só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito Envie seu vídeo Um bom vídeo pra você e um abraço Edu, né? Carlos? É Carlos o nome dele, né? É Saulo? Tá explicado aí A PRF aborda um indivíduo em uma moto com uma placa dobrada Prática comum pra tentar dificultar a visualização Mano, você sabe que quando o cara faz esse tipo de coisa Boa pessoa não é, né? Tipo assim, que tipo de pessoa vai fazer isso aí e não vai fazer merda com a moto, né? Desce da moto, tá mal na cabeça Entrelaça os dedos aí Oi? Entrelaça os dedos aí Dato, documento, documento da moto aí Documento da moto, ok RG? Não tem habilitação? Beleza, vamos lá Vamos lá O Edu sempre, sempre se, né? Se superando Qual das alternativas você aposta? Tem habilitação? Foi a pergunta A Esqueci em casa B Estou tirando Do C Que isso? O que que vocês acham que ele foi? Eu acho que foi esse C aí, mano Eu acho que foi esse C aí, hein, cara? Vamos ver Eu já fiz muito isso aqui, cara Nos meus vídeos É muito da hora Esse lance das opções Tô tirando Porra, tô tirando Erramos, cara Porra, mano Também achei que era o C Foi todo mundo do C Foi todo mundo de otário Não sei, era o B E essa tua placa virada, hein? Oi? E essa tua placa virada, hein? Vou pôr ela assim já Assim aí? Tu vai deixá-la assim, virada? Eu não tô de como assim, virada Pô, tu não tá vendo que ela tá dobrada, hein? Sabe que ela tem que ficar reta, não? O cara tá lagado Parece que tá bêbado, né? Pro topar as vidas das administrativas E a moto foi liberada Mediante a chegada de outro Individo habilitado O cara não sabe de nada, mano Aqui pra bordo de vida É uma moto sem placa Ok Curitiba Norte Vai meter os piá, então Tá habilitado? Não Não? Cadê a placa da moto? Tá sem placa, eu não coloquei ainda É zero? Zero Quanto tempo faz? Você comprou? Faz o pé Faz um mês Hã? Um mês Tá vacilando, né? Dando com a sua moto sem placa Não, já vou ir pra casa Você ia pra casa? Mas você tá na abordagem E sem habilitação ainda Comprou a moto Comprou a moto Não anda com ela emplacada E sem habilitação ainda Você, velho? Hã? Não O que que tem no mochil? O que que tem no mochil? Esse equipamento, o trabalho Novamente ele nega Tem algo ilícito A gente vai achar a erva aí Quer ver? Cigarro? Claro que é, né Quando eu perguntei se você era Você falou que você não era, né? Não vou perder a viagem, não, Steve Foi no camburão, né Não vou perder a viagem Tá sendo deitado Pino Nossa, encontrando pino com o moleque, velho Aí, fudeu Cara, não, mas o cara tem que ser muito otário, mano Como que os caras conseguem ser tão burros, mano? O cara anda sem placa da moto Sem habilitação Com pino na mochila, cara O que é isso? É cocaína, velho Droga Ele assume que também carrega um cigarro de maconha Que é pino, não é? Dá parada aí Se alguém te oferecer, você recusa A polícia faz a consulta na moto pelo número do chassi Não, a moto não está nem registrada Vou levar para o pátio Vou mandar para o pátio Ô, velho, a moto não está nem registrada ainda no sistema Cadê a nota fiscal? Cadê a nota fiscal? Eu tirei na Honda Está em casa, pode pegar o bagulho, não é bode Vê se está raspado Não estou falando que é bode, velho Não, mas não é bode Vai para o pátio Vai para o pátio, está sem placa Não está nem registrada aqui Ô, velho Você não está entendendo, 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 velho Basta a bola que não tem respeito até agora Não, beleza Então fica de boa, velho Fica de boa O indivíduo foi encaminhado na UDP A moto foi recolhida ao pátio pelo artigo 230 Abrimos uma zero aqui? Após a compra da moto Eita porra Após a compra da moto Eu vou ficar na frente aqui mesmo, não tem problema Após a compra da moto O indivíduo não informou o DETRAN Para dar início ao processo de emplacamento Na consulta é como se não existisse o dono Entendi Então ele tem que dar entrada Nós estamos na outra lá, né? Essa prática está se tornando cada vez mais comum Os indivíduos não fazem o registro para não pagar IPVA Licenciamento, multas E ficam andando com a moto sem placa Que safadeza, cara! Passou com... Passou com... Mustafá É que o vídeo está... Está abaixo, né? Esse vídeo aqui Quando o veículo é recolhido ao pátio nessa situação O proprietário só consegue retirar Pós o emplacamento do mesmo E consequentemente precisa pagar todos os impostos e taxas Aí, se fodeu de todo jeito Durante o patrulhamento Os policiais avistam a Hilux Com as mesmas características De um veículo que havia sido roubado Furtado nessa região Posta, amigão Vamos ver o que eles estão pedindo Tento verificar seus ocupantes Porém, o motorista fecha a nossa passagem pelo local E o Dito não pediu para encostar ainda Só seguir Tal fato levantando a suspeita Somado ao fato de querer realizar a mudança de direção Vou abordar esse carro aé Tu liga pelo luminoso Que eu dou fênico, hein? Através de sinais luminosos e sonoros Nós solicitamos o cidadão que passa Desce do carro com a mão na cabeça Os dois Mão na cabeça Aqui pra trás do veículo Bora, motorista Mão na cabeça Aqui pra trás do veículo Mão na cabeça, cidadão Fica de costa pra mim Olha lá Olha lá Tranquilo, pessoal Deu uma Hilux prata roubada aqui na área A gente só tá averiguando Tudo bem Só que todo mundo aqui é trabalhador Mantenha as duas mãos na cabeça Mantenha as duas mãos na cabeça Mantenha as duas mãos na cabeça Tá colocando até o pé ali, cara Pensa A educação quem pede é o cidadão Tudo bem, mas o trabalhador aqui Eu tô vendo a empresa A gente tem como adivinhar Eu acho que o senhor sabe Se tivesse uma bola de cristal Que falasse quem é cidadão e quem não é Facilitaria muito o trabalho da gente Pense Agora o senhor vai fazer o seguinte Vai botar as duas mãos pra trás Vai me acompanhar ali pra gente fazer a revista no carro Tranquilo? Tranquilo, não Coloca aqui as mãos, ó Pela seu nome Apesar da ironia e essa casa do abordagem Seguimos o padrão na averiguação do suspeito Vamos lá Isso é jogo rápido, pô Jogo rápido A gente aí Faz só uma superficial mesmo Mas deixa eu acompanhar O senhor vai acompanhar Eu tô convidando o senhor pra acompanhar a revista O procedimento da gente é assim O motorista sempre acompanha a revista Pode manter as duas mãos pra trás Que eu abro Nem se aperreio, viu? Aqui a gente trabalha certinho Fica aqui O senhor vai se afastar do veículo Tá olhando o quê, caralho? Mas por que O que esse cara tá tão desesperado assim que tá olhando? Você acha o quê? Que a polícia vai roubar seu rádio? Seu volante, porra? Senão o senhor vai ser conduzido à delegacia por desobediência É duas coisas, não Vai roubar o Frigels que tá ali? Vai roubar o negocinho que coloca cheirinho, tá ligado? O procedimento sou eu aqui O senhor não tá acompanhando visualmente a revista? Porque o senhor não quer Que é só olhar pra ir pra dentro Venha pra cá então Mais próximo do veículo O senhor não vai ficar, não Esse é o problema de ser educado às vezes Isso não, vocês pegam só as pessoas erradas Só pega errado Coisa tão simples, rapaz É simples, mas é assim Eu gosto do trabalho de vocês Bota a mão pra trás Bota a mão pra trás Esse é o problema de abordar com educação Nós que pode crescer pra cima da gente Não vai crescer não, pô Não vai crescer não Do jeito que você A partir de agora o senhor só vai responder o que eu perguntar Até então o senhor vai ficar calado acompanhando a revista Pode ligar pra quem o senhor quiser Pode ligar pro comandante geral Pode ligar pro comandante geral Ligue pra corrigedoria Não tô nesse tempo ainda Preciso ir pra mim Não é isso não Se não fosse o seu comportamento Você já tava indo-se embora Porque eu tô vendo que realmente Provavelmente são três cintas Mas se você não tivesse com esse comportamento Já tinha voltado pro carro e já tava indo embora Eu já falei ao senhor que deu um arraio com os pratos Arrubado aqui na área O senhor não quer que eu aborde não, é? E faça a revista não? Não, eu defendo vocês Não é o que parece Toda vez é isso Não é o que parece A gente não aborda só vocês não O senhor já é o trigésimo que eu tô abordando hoje Eu não tô indignado com isso não É que vocês só pegam as pessoas erradas Claro que não Que só pega as pessoas erradas, irmão? Meu Deus do céu, que cara chato Só esse mês eu já aprendi oito Como é que eu só pego as pessoas erradas? Se esse mês eu já aprendi oito Traficante, ladrão Coloca a mão pra trás Infelizmente eu não tenho como adivinhar, meu amigo Eu desconfio de todo mundo E é o procedimento da gente Procedimento operacional policial Tá previsto Caraca, mano, tem que ter Tem que ter muita paciência, né, velho? Porque aí o policial pega e dá um socão na boca dele Você vai falar que não mereceu? Mereceu! Você já sabe, eu sou cidadão de bem Nem sempre Eu já abordei dois caras de terno armado Roubando Eu já abordei de jeito com roupa de empresa Roubado Roubando Armado Digamos que esse seu carraquete O seu foi sequestrado Aí imagina É porque você não é policial, amigão Você não vai ver o policial fazendo isso aí toda hora, não Porque você é um cidadão de bem Que tá preocupado com a sua vida A gente começou com toda a educação do mundo Pense em uma coisa que eu faço questão de ser É ser educado nas minhas abordagens Porra, a bateria da câmera acabou Plau, socão no peito Eu fui advogado A gente tá na polícia, ele também Eu não tô entendendo aonde o senhor quer chegar com isso Dizer que o senhor é universitário Por causa disso o senhor é mais inteligente que a gente Porque eu já sou formado, amigo E nem por isso eu tô aqui me gabando o tempo todo Coloca a mão pra trás As coisas não melhoram por causa de pessoas como você Porque a gente pega, agora foto se ouve Fica mal bem informado Agora as coisas não melhoram por causa de gente como você Mal educado que não sabe de nada Sério? É isso mesmo, rapaz Eu tô vindo de uma empresa, trabalhando lá E tu tá me dizendo Meu Deus, que cara chato, velho Que cara chato, hein Mano, você vai falar pra mim Não, humildo, que esse cara não é curto, tá ligado? No mínimo é corno, velho No mínimo é corno Pra ser tão frustrado na vida Tem que ser corno, velho Não, não tem problema O negócio é que você tá Não gaguei de não, viu? Se o senhor quiser Vá na data Garcia Preste uma queixa Vá na corrigedoria Pode ficar à vontade Tranquilo Mais alguma coisa? O senhor não tá errado? Mais alguma coisa aí, dois? Tá liberado Obrigado pela colaboração e boa noite pra vocês aí Mais, 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 mais Durante o patrulhamento, a equipe recebe informações do serviço de inteligência Sobre um indivíduo com um mandado de prisão Em aberto Que estava em um restaurante próximo de onde passavam Se é mesmo Ele vai dar o pinote Se for isso mesmo Ele não vai ficar parado Esperando ser preso Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Boné preto Lá vai eles Encosta aqui, jogador Encosta aqui, ó Portão aqui Encosta lá, encosta lá Bota a mão na parede lá Bota a mão aí Tá com alguma coisa aí, cara? Tá não? Tá de boa? Quer ter passagem na polícia? Não Pergonha, nossa senhora Me bendito Se fecha aí, tá, meu senhor? Se fecha que a gente tá trabalhando Se fecha aí, a gente tá trabalhando O que eu fiz de ori, mano? Tá devendo alguma coisa, mano? Tá com uma dada, alguma coisa? Tem certeza? Já seu nome vai constar alguma coisa? Perão de maconha, mano? Tá vendo Vai vindo aí, pô É você que tá fumando? Não, não fumo não Aí, ó Pode ficar com a minha boca Cheirar minha boca Você tá louco, cara O indivíduo informou que não estava com o seu documento de identificação Aí já complica Bemudo? Aham Pera aí Ah, tá falando um CPF Com ele ou com Com o nome? Silva Lima Silva? Silva 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 Silva, sua mãe? Ah Gabriel Santos Silva Aí eu falo Deve ser ele Deve ser ele O cara O cara tá falando o nome dele Termina com Silva O cara me dá sub É o Gabriel Santos Silva Deve ser ele Caralho, moleque Como é que você veio parar aqui, velho? Me explica isso aí Essa fita aí, cara Conta pra nós essa história aí, cara E obrigado pelo sub, viu? Numa dessa ele tá na cadeia, né? Começou a tremer na base Não, pera aí O nome que ele está apresentando Não está constando no sistema Tá dando nome errado Essa voz dele de choro Tá me irritando Não, tô falando sim Tô falando Tô correndo Não sei o que Não, não é não que tá falando, não Só vai sair daqui Quando seu nome aparecer aqui Não adianta falar que tá passando mal Não adianta falar o nome errado Você não vai sair daqui Quando não acertar aqui Mano, olha só Eu vou falar pra você na moral Ou você começa a falar A área do nome direito Ou a gente vai ter problema Porque a fita do nome não tá saindo aqui Você tá pedido? Pega a fita aí Tá pedido Vai, bota a mão pra frente Na moral, sem escolar Agora confessou Sem escolar, já abre a fita É isso aí, cara Eu tô com você, pô Você veio de moto, cara? Eu veio de moto, muito mais foda É isso aí, cara Não é que eu trocar ideia rápido Eu evito a problema Dá um beijinho na esposa Beijinho na esposa De lei Eu tava trabalhando de boa Tranquilo, pô O problema é seu é com a justiça Não é com a gente não, pô A gente só faz negócio 33, tá? Porque ele tá abordado Por isso que a gente não tá renaçada Não é verdade de... Você tem o que questionar a abordagem Nem o que questionar Pode ir a falar Eu só não queria saber Eu só não queria saber Eu só não queria saber Que ele tava só pra ir pra casa A imóvel A mulher ainda quer ir lá reclamar ainda Por que vocês pararam a gente? O indivíduo foi encaminhado a DP A moto não possui irregularidades Foi liberada Esse grupo de motocas avistam a blitz da PRF Enquanto trafegavam pela MG-481 Próximo ano no município de Ita-ti-ia Puta que pariu Que nome difícil Esse motocas acaba de descobrir Que sua moto será recolhida ao pátio Por conta da Duc Por encrensão Ixi Será que ele vai dar um soco no cara? Vai ficar maluco? Que que tá? Que isso? Você quer ser preso? Você quer ser preso? Então pode parar com palhaçada aqui Pô A moto já não tá mais sobre o seu postote Calma aí Complica a sua situação A moto não vai ser produzido a delegação Eu tô indo trabalhar patrão Calma Você tá errado Você tá errado Eu sei que eu tô errado Tá bom? Então fica quieto Fica quieto aí Caraca que véi Ó véi Que B.O. Tá ligado? Porra Voltar? Vamos voltar Que isso cara Ele tá com o uniforme de trabalho E não trabalhar Mas a moto tá com o documento atrasado Aí os caras vão levar a moto É foda Então fica quieto Fica quieto aí Se fossem pagar para o meu Coitado do cara Coitado aí é foda né mano Porque as vezes o cara é trabalhador O que aconteceu quando eu não tô ligado? Vamos aprender a moto dele porque o documento tá atrasado. Ele se oferece pra levar o motocic até o seu trabalho. Por fim, ele aceita e vai na garupa do motocic até o seu trabalho. Pô, que bad, hein, mano? Que bad, velho. E três, hein, garoto? Liberado. Meteu o pé logo. Prendeu a moto doidão. Coitado, ele ficou bolado. Durante o patrulhamento, a equipe flaga uma cena bastante inusitada. Os caras dando grau? O que eles fizeram? Ixi. Aí que é foda, tá ligado? Aí é foda, mano. Aí é foda. O cara me chama no grau, mano. Coitado, velho. Esse maluco, ele vai ficar traumatizado pro resto da vida, tá ligado? Toda vez que ele for chamar no grau a partir de hoje, ele vai... Ele vai achar que tem uma polícia atrás dele. Ô... Meu senhor, me ajuda, por favor. Ah, ele vai tentar fugir. Entendi. Boa sorte. Com essa caixa atrás aí. Com essa caixa atrás aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Para aí, ô foda. Para aí, ô foda. Para aí. Para aí. Desça a moto aí. Desça a moto aí, ô. Quer fazer graça, gurisão? Quer fugir da polícia? Quer ficar dando grauzinho? Ah, pelo menos... Pelo menos ele parou. Eu não perdoo ninguém, cara. Não sou Deus ficar perdoando os outros. Vai pagar no rigor da lei. Quer fazer graça na rua, gurisão? Tem passagem, cara? Tem. Tem pelo quê? 155. Furto? Por que fugiu da viatura? É, tava errado. É, tava errado? Você ainda tá errado? Sem habilitação? Eu tenho, pô. Lá do Piratini, vocês fazendo fervo. Você acha que eu não vi? Lá do Pirata, saíram lá. Fazendo fervo na rua. Dando grauzinho na moto. Cadê o espelho da moto? O cara parou... É, então. O cara parou logo na onde tem uma galera pra essa galera poder meio que proteger caso os policiais se acedam, né? Tem isso também. Não precisa andar com o espelho? Não é item obrigatório? Você não... Quando você tirou a carteira lá no Detran, lá no... Dizia que podia tirar o espelho da moto? Tem. Olha, mais uma... Aqui. Hã? Eu tenho uma... Eu tenho uma... Aham. E a... Estou mandando uma... Estaria também? Não. Então. Tá certo andar com uma... Então. Por isso que você não recebe seu lanche aí, ó. O motoqueiro tá dando grau fugindo da polícia? Você acha que eu fico 12 horas cargando essa viatura aqui pra vir você empinar na minha frente e eu passar a mão na tua cabeça? Você acha que é assim? Não, cara. Ei, ei, ei. O cara tá chorando. Se quiser, eu te algemo. Se quiser, eu te levo algemado. Por favor, senhor. Pai. Por favor, senhor. Senhor. Fazer graça com seus amigos? É. Na hora de dar... Fazendo gracinha com seus amigos. Vai, cara. Por favor, senhor. Por favor, senhor. Senhor. Vai, cara. Senhor. Não tá ainda nem algemado, cara. Porra, aí é foda, né, mano? Moto recolhida. Aí é sacanagem, né, mano? É sacanagem, porra. O mínimo é você dar uma olhada no retrovisor pra ver se não tem polícia perto, tá ligado? Porra, o cara literalmente deu grau na frente da polícia, velho. Equipe da EPRF, patrulha BR-010 na região de Santo Isabel, no Pará. Passando pelo canteiro sem capacete, sem placa. E ainda tentou fugir. Meu Deus. Aí tá, mano, mais errado que isso aí só se o cara tivesse com uma criança sequestrada no colo. Ai, é foda. Ai, é foda, amigão. Hoje não é o seu dia, velho. Hoje não é o seu dia, velho. Ainda tomou um rola, mano. O que é isso? A polícia conseguiu bater na outra polícia ainda. Vai correr, caralho, agora. Vai. Tá certo. Vai. Tá certo. Dá trabalho pros outros. Tá porra, os policiais. Tá porra, mano. Não, deixa ele aí, deitado aí, pô. Tá curtindo. Ah, essa moto da polícia aí é mó navão do caralho, né, mano? O cara aqui do... O cara aqui, ó. Olha esse maluquinho aqui atrás, aqui, ó. De azul lá, ó. Ele tá igual o nós. Só de bizu, só. Só de olhar, só de, mano, só olhando. Só fitando a parada. O que é essa galera que chegou aí? O que é isso? Vazou óleo? Nossa, quebrou a moto, velho. Vazou bagulho ainda da moto. Não, 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 não. Não, não, não. Deixa aí. Tá preso ele. Não, irmão, mas se eu não vai, eu não vai. Não? Quem é que corre de polícia? Por causa da moto. Quem corre de polícia é o quê? Por causa da moto. Quem corre de polícia é o quê? Por causa da moto. Quem corre de polícia é o quê? Por causa da moto. Eu tava trabalhando. O vento trabalhando aí. Pronto, vai. Pode sentar aí. É roubada? Não. Eu queria perder a moto. Eu trabalhei com a compra. Agora é pior. Perdeu a moto, vai preso, vai responder. Claro. Direção perigosa, meu filho. Tá. Isso é crime de trânsito. Eu faço o que tu quer e fica do mesmo jeito. Preso porque é foda. O indivíduo foi conduzido a motocicleta recolhida ao pátio. Você está se perguntando quantas inflações ele cometeu? Vou listar. Eu agradeço muito, Edu. Você é uma indivídua de fina. Bielzebu. Bielzebu. Caralho, que nome diferenciado. Tamo junto, obrigado pelo seu assunto, meu parceiro. Seja muito ligado. Vamos ver. Pause pra ler. Beleza. Artigo 230. Conduzir veículo sem registro de licenciamento. Artigo 162. Conduzir veículo sem CNH. Artigo 164. Deixar a pessoa não habilitada a conduzir veículo na via. Proprietário. Então a moto não era nem dele. Artigo 244. Conduzir sem capacete. Ih, de fugir. Ih, de fugir. E ele fugiu ainda, né? Que isso, velho. Porra, ele fugiu ainda, cara. Vamos ver. Tem foros créditos? O policial veio um indivíduo correndo no meio do campo com a sacola na mão. Tá bom, não tô vendo nada. Perdeu. 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 Oi, o que foi, tio? Porra, coitado do velho. Porra, mano. Ia cagar o cuchega tranquilo, velho. Por quê? Por quê? Cê sabe muito, velho. Tá acertado. Tô quase cagando nas calças. Deixa eu dar uma cagada, vai. Pode dar uma cagada? Ah, larga ele aí, policial. Porra, vai embora. Eu trabalho sem máfia aí, né? É, eu sei, eu sei. Dá uma cagada, ele tá acertado. Pode cagar ali? Pode? Deixa ele cagar, mano. Fica a sacola na mão. Vai, 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 vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Porra, aí é foda, né, velho? Caraca, mano. O cara dá humildade na humildade, só querendo dar uma cagadinha com as suas bananinhas. O policial foi lá empatar o caganeiro do cara, velho. Caraca, mano. Porra, velho. Mano, é o que eu falei. Imagina você tá pronto pra cagar, tá ligado? O seu cu já tá, mano, prontinho pra cagar. O cu até tranca, tá ligado? O cu tranca, mano. Porque, velho, o policial chega armado, parou, parou, te joga no chão. Você fica em choque, né, velho? Rapaz do céu.